Tem alguma coisa errada. Por que ele fez isso? Eu não tô entendendo. Pelo jeito a filha dele não vai deixar ele explicar. Eu sabia que você estaria aqui. Eu sabia que você viria. Nós vamos brigar outra vez, não é? Nós vamos nos separar outra vez, não é? Por que você acha que eu vou brigar com você? Eu te macuei. Ainda não. Mas eu sinto que vai. Eu jamais faria mal a você de caso pensado. Eu sei. Quando foi que você pensou antes de tomar decisões que mudaram tanto a sua vida, a vida de tanta gente, a nossa vida? Você acha que eu faço por mal? Quando eu dou por mim, meu coração já fez a escolha. Ele fala por mim. Aí eu só tenho que manter o que disse. É a palavra de rei. Foi minha desgraça. Foi minha fortuna. Se não for assim, quem sou eu? Mesmo quando essa palavra de rei é uma mentira. Eu pensei que eu... Ia ter tempo de ajeitar as coisas antes... Antes, se você soubesse como eu preciso de tempo agora... Tempo? Tempo? Justo você que desperdiçou tanto tempo pro nosso amor? Por que que você não confiou em mim? Você mesma disse que eu ia te magoar quando entrou. Eu disse que você ainda ia me magoar. O que mais você acha que eu posso fazer? Eu sei o que você não vai fazer. Você não vai preservar o nosso amor, não é? Conte uma mentira pra mim, Léo. Conte uma mentira bonita. Se você foi capaz de contar uma mentira tão feia como essa... Conte uma bonita que me faça feliz. Elia... Olha pra mim. Diz pra mim que você fez tudo isso. Só pra me ter de volta. Diz. Você tava lá. Você ouviu tudo. Eu sabia. Eu só fui um lucro pra você nessa história toda, não é? Eu sou um lucro. Não é nada. Eu sei. Eu sou um lucro. Eu sou um lucro. Eu sou um lucro.